E aí rapaziada, firmeza, estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Já vou iniciar de cara mostrando um tutorial de como fazer uma captura simples, 3 minutinhos, 4 minutinhos no máximo, uma captura GTA, é o que vamos precisar para a gente estar duplicando massivamente. Olha só galera, pode ser em qualquer lugar assim que vocês vierem aqui para o criador e clicar em uma captura GTA, de preferência um lugar bem aberto como esta rodovia, vamos colocar o título, vocês denominam do jeito que vocês quiserem, vou colocar aqui Capitura, a descrição pode colocar também qualquer coisa que vocês queiram, e aqui embaixo vamos tirar uma foto do lobby, tirou uma foto do lobby, agora a gente vem aqui embaixo, detalhes da equipe, e vamos vir aqui em pontos alvo, equipe 1, eu coloco uma setinha para a direita, venho aqui embaixo, equipe 2 uma setinha para a direita, cancelo com bolinha, e aqui a gente vem em posicionamento, vamos colocar aqui o ativador, bem aqui no centro, tá legal, ok, cancelem, câmera de lobby, tirem outra foto, é muito simples fazer uma captura, agora aqui tá galera, pontos de partida da equipe, vamos colocar 4, tá, ó, 1, 2, 2, 3, e 4, setinha da direita, para ir para o 2, e aqui veja que vai mudar de cor, coloque mais 4, ó, 1, 2, vamos lá, aqui é 4, a mesma coisa, tá galera, a mesma coisa, ok, feito isso, é, a gente vai cancelar, e agora aqui ó, é, pontos de captura de equipe, coloca lá o 1, 1, do lado de lá, setinha da direita para o lado de cá, é a casinha, ok, é, veículos capturados, capturáveis, né, olha só, vamos afastar um pouquinho, vamos colocar 10 veículos, então eu vou colocar 5 pouco nessa posição, é só clicar, 1, 2, vamos lá, 3, 4 e 5, pode colocar em frente, tá, com R1 a gente consegue virar, assim ó, vou colocar também mais 1, 2, 3, 4 e 5, ok, tudo pronto, cancelem tudo isso aqui com bolinha, tá, venho aqui em, é, salvar, vamos salvar, já tá pronto galera, já tá pronto, tá, muito simples e fácil, é, foi salvo, confirmem, e vamos testar a captura, cliquem no quadrinho, a gente vai aparecer dentro da captura, para que que serve uma captura? Galera, é justamente para a gente estar obtendo a atividade recente, por isso que esse glitch é só para o PS4, tá bom, olha só, setinha para baixo, cliquem para sair da captura, cancelem e cliquem aqui em sair, ok, o que a gente vai fazer é duplicação massiva, tá galera, insanamente muito top, tá, eu sugiro que façam antes de tudo, tá, antes de começar o glitch, porque eu vou dar uma dica super insana também, para a gente estar fazendo, olha só, eu estou em frente ao cassino, né, e o método galera, é, foi trazido aí pelo francês, né, e aí, na verdade, é outro francês, tá galera, exatamente, tá, é, o, é, o link do canal dele está na descrição do vídeo, tá, e o que que a gente precisa fazer aqui, a gente precisa estar aqui, em última localização, em frente ao cassino, pois a gente vai transformar o cassino, é, naquele cassino antigo do modo história, esse glitch já existiu, né, já funcionou há um tempo atrás, um pouco mais, de quase um ano, né, e agora veio à tona novamente, tá bom, antes dava para todas as plataformas, agora só vai dar para fazer no PS4, nem no PS5, vai dar para fazer, tá galera, eu acredito, porque precisamos da atividade recente do botão PS, duas vezes, ok, uma outra dica que eu indico, tá galera, porque o glitch, a gente aparece numa sessão pública, então eu tive vários problemas, o que que eu fiz, eu fui lá no MTU e abaixei o MTU galera, coloquei 750, porque aí a gente vai aparecer na sessão pública sozinho, sem problema algum de ninguém estar nos atrapalhando a duplicar os nossos veículos, ok, então siga o tutorial e olha só o que que a gente vai estar precisando, a gente necessita de ter o centro de operações móvel, né, obviamente para a gente estar salvando os veículos, no espaço 2 pode estar módulo vazio ou a oficina de armas e no espaço 3 o armazém pessoal de veículos, aqui dentro vocês já vão de cara deixar um veículo que vão estar perdendo, seja ele aí, ou uma Faggio, ou uma Sanches, tá, ou uma Elege Personal, ou uma Elege RH8, me desculpem, tá, então fica aí a preferência de vocês, porque de cara a gente já vai perder, opa, o Marcelo Souza, seja muito bem-vindo, tá, ao nosso canal, espero que curta o máximo possível aí, então galera, eu mostrei ali que eu já tenho uma Elege dentro do meu caminhão, tá, vou ligar para o mecânico e vocês vão colocar ou Faggio ou Eleges RH8 em qualquer garagem que vocês quiserem, menos no Motoclube, veja que eu tenho aqui vários Eleges dentro da minha garagem da Penthouse, né, do cassino, tá, pois a gente vai chamar e utilizar esses veículos, duplicando com placas limpas, tá, não pule o vídeo, última localização, troque o traje ou faça alguma mudança, tá, para que a gente spawne aqui, obviamente, né, e agora a gente vai começar a fazer o Glitch, tá, vocês vão entender por que que não dá para fazer no PS5 e nem no Xbox One, a gente vai para o criador, não sei se alguém conseguiu fazer no Xbox, tá galera, eu não tenho, então eu não posso falar, ok, olha só, vamos, depois de ter feito, né, a captura que eu já mostrei, a gente vai vir aqui, ó, é, 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 criações, né, é, salvas, tá bom, então eu vou clicar na minha captura que a gente acabou de, de criar, né, e a gente vai ser mandado para cá, galera, olha só, é fácil, cara, muito simples, muito fácil, tá bom, olha só, é, chegamos aqui, a gente vai colocar para testar a captura, olha só, toda vez que a gente for adquirir, tá, galera, uma atividade recente precisa fazer esse teste da captura, por isso que a gente tem que criar, pois o Glitch necessita da atividade recente, e é por isso que não dá para o PS5, o Xbox One, porque não existe, é, atividades recentes no Xbox, então setinha para baixo, vamos sair da captura, cancelem e clique para sair, confirmem, e a gente vai voltar para a tela do criador, aqui, vamos colocar o cursor agora em sair para o Grand Traft Auto, né, deixa o cursor aí, apertem o botão PS, e vamos agora procurar uma captura, ou melhor, uma atividade recente, qualquer uma, tá, galera, a gente vai vir aqui, ó, em atividades, a atividade precisa ter iniciar GTA Online, olha só, eu tenho uma aqui, de 5 minutos atrás, tá, clico nela, vai aparecer, setinha da direita, e vamos com a setinha para baixo, até iniciar GTA Online, vou clicar uma vez, tá, olha só, clico, e vai me dar o alerta, tá, a gente não faz mais nada, agora, vamos apertar o botão PS, vamos em configurações, rede, deixe aqui, e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo, por isso que não dá nem para o PS5, o que que vai acontecer, eu vou confirmar o primeiro alerta, vou confirmar o segundo, e rapidamente a gente tem que desconectar e conectar a internet, olha só, vamos lá, eu vou confirmar o primeiro alerta, confirmo o segundo, botão PS duas vezes, desconecto, conecto, e botão PS duas vezes para voltar para a tela de jogo, aperto, aperto o botão PS com força, e fico em cima de amigos, é, rapidamente vai começar uma tela preta infinita por baixo deste menu, olha só, vamos lá, temos que aguardar a tela preta vir, aqui nessa tela preta a gente vai ficar de 20 a 30 segundos, tá galera, para que o bug dê certo realmente 100%, passou os 20 e 30 segundos, eu vou cancelar este menuzinho com bolinha, tá, obviamente que eu estou dando uma acelerada, porque a gente vai ficar aqui nessa tela durante um minuto, um minuto e pouquinho, tá galera, nas nuvens, olha lá que já está entrando no GTA Online, tá, e aí, a gente vai diretamente para a sessão pública, porém, estamos com o MTU em 780 ou 750, eu sugiro, para que ninguém entre na sessão, tá galera, e a gente fique solo aqui na sessão, sem ser incomodado, olha só, chegamos aqui no cassino e BAM, é o cassino do modo história, o cassino antigo, exatamente, olha só, tudo bugado, as pessoas lá em cima, vou vir aqui ó, nessa posição, e vamos solicitar agora o nosso centro de operações móvel, tá, se você não tiver solicitado ainda o carro que você quer duplicar, então, já solicite, o caminhão vai ficar naquela posição, veja a placa, tá, que vai pegar a placa do RH8 que está dentro do caminhão, olha só, prestem bem atenção, tá, que a primeira vez, esta primeira bugada, a gente tem que ter a cutscene da gente entrando dentro do caminhão, então eu confirmo, tá, viram a cutscene, e vai nos dar uma bugada, tá, essa tela preta também demora aí um pouquinho, uns 20, 30 segundos, tá, a gente vai aparecer bugado, aperta em um menu de interação e vamos cancelar o CPF do nosso personagem, ok, olha só, e já pegou a placa do Elege RH8, olha lá, ok, então galera, a gente vai aparecer aqui ó, próximo do cassino, ok, e percebam-se que sempre, às vezes que isso acontece, o nosso caminhão vai spawnar aleatoriamente, olha lá onde que ele foi parar, galera, lá embaixo, tá, então não tem como fazer nada, eu entro no veículo duplicado, tá, e vou devolver o meu caminhão, tá, isso se ele spawnar de forma diferente, ok, volto para a porta do cassino, aqui, tá bom, deixa o carro aqui, vamos voltar para a posição e vamos solicitar novamente o nosso centro de operações móvel, veja que ainda tem um tempinho ali, tá galera, vou dar um corte, um leve corte, tá, e solicitem novamente o caminhão de vocês, tá bom, agora é o contrário, nós não podemos tomar a cutscene, então eu tenho que pegar o caminhão e colocá-lo próximo de uma parede ou desses arbustos que estão aqui ó, dessa forma que eu coloquei o meu, tá, aparecendo a bolinha azul, para que a gente não tome a cutscene, tá, tem que entrar direto no caminhão, então entro no veículo duplicado, porque só falta salvá-lo, tá ok, venho na traseira do caminhão, bem aqui no cantinho, coloco setinha da direita, ele vai entrar automaticamente, sem ter a cutscene, ok, também vai demorar aqui uns 20, 30 segundos nessa tela e a gente já aparece desbulgado, ok, olha só, tudo ok, o que a gente faz para duplicar o próximo veículo? Então, este veículo já está duplicado, eu vou mandar ele para dentro do caminhão novamente, ou seja, vou devolvê-lo ao armazenamento, ok, vou devolver, vou ligar para o mecânico ou pelo motoclube, se vocês utilizarem fágios, né, e vou solicitar agora um veículo grátis, o veículo que a gente vai estar perdendo, no meu caso, está dentro aqui do cassino, então eu solicito um RH8, tá, e o que a gente vai fazer agora é substituir o carro duplicado que está dentro do com pelo RH8, sempre que for duplicar, tem que colocar o carro dentro do com, então, na mesma posição, sem ter cutscene, ok, galera, a gente armazena o elege ou a moto dentro do com, ok, mais um tempinho, obviamente, tem esses detalhes, tá, devolve o elege RH8 para dentro do caminhão, ok, e agora a gente tem que posicionar novamente o nosso centro de operações móvel para fazer a próxima duplicação, precisamos ter a cutscene dele entrando do carro que a gente vai duplicar dentro do caminhão, então, mais uma vez, eu vou ligar para o mecânico, vou solicitar o carro base, que é o meu esse futuraço, tá, que a gente está duplicando, insanamente, tá, galera, voltou a funcionar, sem precisar de netcut, eu vi que gente aí postou com netcut e tudo, sem problema, tá, olha só, mais uma vez, coloco setinha da direita, né, tem que dar a cutscene, a gente vai aparecer bugado novamente, né, nessa tela, tipo, congelada e bugada, mais uma vez, a gente aperta o menu de interação e vamos cancelar o CPF, né, do personagem, já pegou a placa do elege RH8, que estava lá dentro, ok, e vejam que dessa vez o meu caminhão ficou aqui no estacionamento, tá, galera, do cassino, tá, então, olha só, parece que ele duplica, né, e aí a única coisa que a gente tem que fazer, então, é colocar a traseira do caminhão, né, próximo aqui dos arbustos, né, para que a gente não tome a cutscene, para a gente estar salvando o veículo de vez, olha só, veículo duplicado, setinha da direita, né, ele vai entrar sozinho, normalmente, vamos ficar aqui de 20 a 20 e poucos segundos, tá, até que desbugue, insanamente, muito top, tá, galera, é, duplicando com placas limpas e massivo, tá, massivo, vou devolver ao armazenamento do com, ligo para o mecânico ou pelo motoclube, solicite um veículo grátis, né, é, que a gente vai estar perdendo, e é só seguir todos os passos aí, tá, galera, para ir, é, duplicando um carro atrás do outro, muito simples, fácil, sozinho na sessão, sem ninguém nos perturbar, da maneira que eu disse, tá, com o MTU em 750, ok, armazenei já aqui o Elege RH8 dentro do meu caminhão, pronto para mais uma duplicação, tá, aqui agora é só devolver e chamar o Wisse Futuraço, não se esqueça de realocar o caminhão, porque tem que tomar a cutscene da próxima vez. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, aproveite, porque a qualquer momento, a Rockstar, ou seja, a nossa madrasta, vai retirar esse glitch também, ok, é, um forte abraço para todos aí, é, e é isso aí, galera, e a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês, obrigado, fiquem com Deus, e até a próxima, rapaziada, valeu demais, galera, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.